O Seu amor, ame-o e deixe-o livre para amar Livre para amar, livre para amar O Seu amor, ame-o e deixe-o ir aonde quiser Ir aonde quiser, ir aonde quiser O Seu amor, ame-o e deixe-o brincar Ame-o e deixe-o correr Ame-o e deixe-o cansar Ame-o e deixe-o dormir em paz O Seu amor, ame-o e deixe-o ser o que ele é Ser o que ele é Ser o que ele é Ah, esses meninos do quadrilha! Olha! Eu vou aqui ou não vou? Vai, vamos lá mostrar! Eu vou! Né? Porque eu vou mostrar! Agora sim!